E parece que o Devolidão vai mesmo entrar no MCU, rapaz, foi demais. Quando a gente não sabe, ou será que a gente sabe? Rapaz, o Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios, a gente sempre fala assim, né, Kevin Feige, as pessoas não sabem direito quem são as pessoas, né? O Kevin Feige é o dono de tudo. O teu colega de boné, Joran, que é o teu colega de boné. Inclusive, deixa eu fazer uma homenagem a ele aqui. Joel, corte rápido aí, hein? Corte rápido. Kevin Feige é o dono de boné. Esse é talvez um dos nomes mais poderosos de Hollywood, o presidente do Marvel Studios, a mente por trás do MCU. Esse cara que comanda tudo aí e que revela muita pouca coisa, né? Essa é a verdade, né? Ele revela pouquíssimas coisas. E a gente tem uma piada, né, Joran, de que o Kevin Feige, ele manda atiradores acompanhar todas as entrevistas dos atores. Inclusive as do Tom Holland, principalmente as do Tom Holland. Só que dessa vez, quem andou falando demais, foi o próprio homem do boné, né? É, o Kevin Feige. Existe uma lendária entrevista, que é Kevin Feige e M. Pascal. Há alguns anos atrás, né, M. Pascal estava lá na promoção do, se eu não me engano, de volta pra casa, não? Longe de casa? Longe de casa, provavelmente? Longe de casa, longe de casa. E M. Pascal, o Kevin Feige, M. Pascal, produtora famosíssima de Hollywood, uma das donas, uma das responsáveis pelos direitos ali do Homem-Aranha dentro da Sony, ela criou sua própria produtora, mas é uma pessoa que está sempre envolvida. Ela é o Aviarad do Homem-Aranha, né, no caso, da era Tom Holland, eu diria. E aí, eles conversando, né, e aí o Pascal, né, rapaz, o Venom e tudo mais faz parte do MCU. A gente vai ver tudo isso se relacionando com a M. Fag, assim, ó. Ele dá uma olhada assim, não vai acontecer e tudo mais. Mas o que o Kevin Feige não sabia é que o Venom tinha feito quase 900 milhões, né, de bilheteria. Juras? Dinheiro. Manda, né? Vivemos aqui num, né, num, né, num local onde todo mundo ama dinheiro, principalmente esses estúdios de Hollywood, né, eles trabalham pelo dinheiro. A gente pode ser romântico e falar que é pela arte, né, pra agradar os fãs e tudo, né, é pelo dinheiro. É isso, é isso. Vamos aceitar que é pelo dinheiro. E aí, aquela cena ficou muito icônica do Kevin Feige sem graça, dizendo assim, cara, o que é que essa mulher tá falando? Não vai ter vendo no MCU. E aí, a roda girou, roda girou, vendo o sucesso, não sei o quê, entrou a parada do multiverso, da ideia de, ah, gerações diferentes de personagens se encontrarem. E aí, chegamos no ponto aqui em que estamos em vias de, talvez, porventura, a gente conseguir ver Charlie Cox interpretando Demolidor dentro de um filme do Homem-Aranha. Vamos ver como é que isso tá acontecendo, certo? Durante as entrevistas lá de No Way Home, que tá acontecendo, e a gente tá tendo todo dia uma entrevista nova, sai alguma coisa que o Tom Holland falou, que a Anne Pascal falou, que o próprio Zé Boné falou, né. Tão rolando essas junkies, tão rolando as entrevistas. Uma delas, o entrevistador perguntou, olha, o Demolidor vai aparecer em algum momento no MCU? O Zé Boné, essa vez, deu com a língua nos dentes e disse, olha, se em algum momento o Demolidor vier aparecer, vai ser interpretado pelo Charlie Cox. Se você fosse ver Daredevil em coisas próximas, o Charlie Cox, sim, seria o ator jogador jogando o Daredevil. Onde vemos isso, como vemos isso, quando vemos isso, continua a ser visto. Então, beleza, então, a gente ficou feliz porque o Charlie Cox destruiu, como Demolidor, lá nas séries, na série da Netflix, naquele universo ali, né, de... Ele foi o melhor que interpretou, né, no fim das contas, ele mandou bem demais. Não é coisa, não é coisa, no universo de três atores que viveram o Demolidor lá em Vertio, ele foi o melhor. Nas duas primeiras temporadas, eu diria que são impecáveis, assim, são massa, massa versão do Demolidor, e não poderia ter outra pessoa, e também a gente tá em vias de ver o rei do crime também na série do Gavião Arqueiro. Então, a gente tá vendo as coisas acontecendo nos nossos olhos aqui, mas o pior, o pior da entrevista, se queira, né? É isso que você ia falar? Era aí. Fala aí, por favor. Olha, a gente teve do lado do nosso Zé Boné, né, nosso querido Zé Boné, o M. Pascal, que a gente tava com um visual um pouco meio Olivia Octopus lá do Homem-Aranha no Aranha Verso. Sim. Tava com um visual novo, né? E ela estava, na hora que ele falou, olha, a gente não sabe quando é que ele vai aparecer e tal, ela estava com um sorrisinho assim. Não, ela riu. Ela fez quase aquele... When we see that, see that. Está entregue. Demolidor. Vai estar em Homem-Aranha sem... Não é? Sem volta pra casa? Sem volta pra casa. Esqueceu o título do filme. Então, aquela imagem fake que tinha vazado e não sei o quê, que o pessoal dizia que era montagem e tudo mais, pode ser que seja real, pode ser que ainda seja montagem, tá? De uma ideia do que poderia ser, mas essa imagem aí, ela pode ser que seja verdade mesmo e a gente veja Charlie Cox, talvez não seja o mesmo demolidor das séries, tá? É bom deixar isso claro, né? Porque podem ser reimaginações dos mesmos atores interpretando esses personagens, né? A visão que... Como a gente teve o próprio J. John Jameson... Isso. ...vivido pelo J.K. Simmons de volta lá no universo do Homem-Aranha. Isso, exatamente. Pode rolar. Até porque eu não acredito que dentro do MCU a gente vai ver aquele demolidor sangrando, porradeiro demais, as vísceras aparecendo, ele se costurando. Eu acho que a gente não vai ver isso. É outra vibe aqui, né? Mas é que vai ser uma reimaginação desse personagem, sim. A não ser que seja uma coisa voltada para o Star, por exemplo, fora do Disney+, pode ser que aconteça, mas a gente não teve nenhuma empreitada dessa. Pode ser que o Zé Boné esteja planejando isso. Mas outra prova que o mundo dá à volta durante aqui foi o nosso Zé Boné, né? O Kevin Feige. Não deu nada nem sobre o Venom, né? Porque a gente viu lá a cena pós-crédito de Venom, o Venom indo parar no MCU, né? E ele falou, olha, desde que o filme fez 900 bilhões, né? Quase fez um bilhão, né? A gente ficou pensando, ok, o Tom Hardy agora fez um trabalho excelente, né? É, né? Um trabalho icônico, lendário. Como é que a gente pode fazer para esse cara aparecer no MCU também, né? E veio aquela mudança de universo ali no final de Venom 2 que a gente tem que ver como vai ser explorada ainda. Mas o fato é que hoje, hoje, a gente não sabe como vai ser no final de Sem Volta para Casa, mas hoje o Venom, de Venom e Venom Tempo de Carro e Ficina está no MCU. É, e o bom, Sikera, é que os filmes, eles tentam não desmentir essa possibilidade, né? Tipo assim, eles não esticam demais para outros lugares, eles são bem pontuais, né? Ali em São Francisco e tudo, então ele não queima a possibilidade de existir realmente a conexão com o universo do Homem-Aranha. Mas, cara, depois de Sem Volta para Casa, em que vai ter multiverso, né? E a galera vindo de vários lugares, tá tudo justificado. Dá para entrar, cabe todo mundo. Essa festa de arromba, cabe todo mundo, rapaz. Vai entrar todo mundo aqui. Eu fiquei muito feliz de ver o Charlie Cox voltando. Ele basicamente só fez Demolidor, depois a gente não conseguiu ver nada de relevante assim que ele fez na carreira. O cara nasceu para fazer o Demolidor. Assim como a gente... O Jonófrio que faz o Rio do Crime, na hora que saiu a notícia, ele ficou muito feliz e tal. Naquela cena do Hawkeye, né? Que ela pega assim na Jovem Maia. O tio pega na Jovem Maia assim. A gente não tem uma confirmação 100% que é o Vincent de Novo, mas é o Vincent de Novo. Mas é ele, mas é ele. Mas se ele, pelo amor de Deus, se o Charlie Cox vai voltar, tu acha que o rei do crime, que talvez seja uma das melhores coisas da série, ele, o Charlie Cox e o rei do crime, são as duas melhores coisas, sim. A gente não consegue ver outra pessoa interpretando, é que nem o JJ Jameson. A gente não consegue ver outra pessoa que não o J.K. Simmons. Então, o Ken Faggy está entendendo assim. É isso, brother. Então, vamos, né? Venha. Júlio Di, se a gente tentar dar uma expandida nesse conceito, ah, não consigo ver outra pessoa vivendo desse personagem. Wolverine, Hugh Jackman. Será que um caminhão de dinheiro vai chegar ali na Austrália, sabe? Um caminhão da Brinks ali, na Austrália ali? É, depende da decisão. Se quer contar a história do Wolverine jovem, e ele, né, passando pelo processo do Arma X e tudo mais, contar essa história. Ou se quer contar a história do Wolverine já fazendo parte do time, sendo o véi, o véi Wolverine, rabugento. E a gente poderia colocar até o Hugh Jackman para dar uma encurvada assim, né? Porque ele é assim, né? Ele é grandão, ele é altão. Tu viu aquela foto dele que tu mandava a terceira dose? É. Rapaz, ali, rapaz, tá... Eu acho que tem certos atores que combinaram tanto com os personagens que eu acho que a porta está aberta para eles serem reinterpretados aqui, né? Olha, é aquela coisa. J.K. Simmons voltou. Charlie Cox voltou. Ou voltará, não sabemos, né? Vice-Donofre, talvez esteja aí também. O Alfred Molina. O Willian Dafoe. Jamie Foxx. A porteira está arreganhada, né? Vamos falar mais? Tobey Maguire, Andrew Garfield. A gente não sabe ainda. Ele está aqui nas vetes para o negócio. Vamos segurar. A gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda. Mas o certo é que eles estão voltando para interpretar esses personagens, cara. E eu acho que isso é, de certa forma, uma homenagem nostálgica às visões desses personagens. Eu gosto bastante quando novos atores interpretam esses personagens icônicos. Mas, cara, tem alguns... É que nem quando a gente vai chegar numa hora, se queira, em que veremos um ator para interpretar o Homem de Ferro. O Tony Stark, novamente. Ao contrário do que a DC fez, que é algo compartilhabilizado e tal, aqui a gente está tendo uma história contínua sendo contada. Que é uma coisa que não acontece no universo de quadrinhos, né? Os quadrinhos normalmente fazem reboots de suas histórias. Os quadrinhos utilizam uma coisa chamada Sliding Timeline, certo? E você tem uma linha de tempo fechada aqui, certo? Mas ela vai avançando em relação aos... O quadro aqui dessa linha de tempo vai avançando em relação aos anos. Sim. Então é aquela coisa. Quando começou o Homem de Ferro, ele tinha... Estava lidando com a Guerra do Vietnã. Aí veio a Sliding Timeline. Aí foi para a Guerra do Golfo. Depois para a Afeganistão e tal. Sempre mudando, sempre utilizando o foco dessa timeline fechada aqui, só que escorregando através dos anos. Nos cinemas, a gente não está tendo isso. O MCU está sendo uma aventura contínua. Então, fica um pouco mais complicado para fazer isso, para fazer esse tipo de reboot. É o contrário da DC que já está meio que especialista nisso, sabe? Mas é aquela coisa. A gente está vivendo também num mundo em que o Michael Quinton estava voltando para ver o Batman... Exatamente. ...depois de 1992, sabe? 30 anos depois. Exatamente. E se os conceitos forem cada vez mais aprimorados de viagem no tempo, de multiverse e tudo mais, pode ser que daqui a alguns anos a gente veja... Antigamente, você achava o público não ia entender, etc. Entende. O Venom agora, a gente teve essa mudança. O Venom estava numa realidade e, puf, apareceu na realidade da MCU e é isso. O público entendeu. E o que se espera, pelo menos, eu sei que é muito difícil fazer sentido todos esses universos se colidindo, assim. Mas o que a gente espera é minimamente uma explicação. São personagens diferentes? São multiversos diferentes? São os mesmos personagens? Porque são os atores interpretando esses personagens. Então, o que vai ser respeitado ali? No trailer, nos últimos trailers do Homem-Aranha, a gente viu o Octopus pegando o Tom Rogers e falando assim, Peter Parker. E aí, quando ele vê... Opa, peraí, você não é o Peter, né? Ou seja, o Peter dele é o Tobey Maguire, né? Aí, o Doutor Estranho aparece. Apá, na tua realidade, tem o Homem-Aranha? Tem. É esse daqui? Não. Nunca vi esse cabelo na minha vida. Então, é isso. Então, a gente acredita, então, que é realmente o Octopus do universo ali, do Tobey Maguire. E talvez de um momento específico ali na meiuca do filme, antes dele despirocar descontroladamente, sabe? Porque aparentemente ele não está ainda fazendo aquelas loucuras de... Talvez seja depois do assalto ao Banca ali, sabe? Eu acho que sabe de quando é? Durante a batalha final do Homem-Aranha 2. Pode ser também, porque ele está meio... Ele não está tão raivoso assim, né? Não, ele está raivoso sim, mas quando ele já sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, sabe? Sim, sim, sim. Então, naquele momento... Mas quando ele tem um choque de realidade ali, quando o Peter fala para ele sobre a... Antes dele recuperar o controle sobre os tentados. Entendi, entendi. Sobre o controle. O Willian Duffel, acho que é aquele momento que vai vir... Ele vai vir um pouco antes de levar a espetada final ali, sabe? Durante a batalha final. O Electro, não sei de onde vem, mas acho que vai vir azul ainda. A gente já viu uns raios azuis aí depois, ele vai ser alterado e tal. Então, acho que vai ser assim naquele momento que eles estão no ápice da raiva do Peter Parker, sabe? E eu acho que a forma que eles trouxeram o Venom... Porque esse Venom até agora não teve nenhum contato com o Peter Parker, sabe? Eu acho que vai ser interessante ver uma interação, mesmo que mínima, sabe? Entre o Demolidor do Charlie Cox e o Peter Parker. Finalmente o encontro, né? Do Homem-Aranha com o Demolidor, né? Porque nos quadrinhos, eles dois são brothers, sabe? Os dois são muito amigos. Um ajudou o outro a lidar com a perda, com as suas expectativas perdas e tal. Então, vai ser interessante. Seria interessante ver essa amizade ser respeitada. Até porque o... Cara, o Charlie Cox é mais velho, o Mike Burdock é mais velho, passou por muita barra pesada na vida. Pode dar uns toques pro Peter em relação... Olha, cara, passou por uma coisa pesada aqui também. Será que ele vai passar por uma coisa pesada aqui também? A gente não sabe. É, uma coisa boa é que a gente pode ver duas inserções do universo do Demolidor em coisas da Marvel. Perto ali da Cisofinale. Na Cisofinale de... No mesmo dia, na verdade. Na quarta-feira. Em que... O penúltimo episódio. O penúltimo episódio de Gavião Arqueiro. Penúltimo episódio de Gavião Arqueiro. Penúltimo episódio de Gavião Arqueiro. Até porque tem... Vai ter o penúltimo episódio, vai vir o Homem-Aranha e na semana seguinte tem a Cisofinale do Gavião Arqueiro. Então, nesse meio campo aqui, a gente pode ter Demolidor e Rei do Crime. Retornando aí, rapaz. Então, vamos guardar, né? Ver o Homem-Aranha lidando com ameaças também mais pé no chão no próximo filme. A gente não sabe se isso vai rolar, porque até agora a gente viu ameaças cada vez maiores. Mas a trilogia nova tá confirmada, né? Mais três filmes aí, o Tom Holland e o Menino Holland no seu multiverso na Sony, né? É isso. Contrato eterno. É a trilogia da faculdade, né, cara? É. Que é bem legal, né? Porque no Homem-Aranha 2, inclusive revi há poucos minutos Homem-Aranha 2, né? Do Tobey Maguire. A gente vê o Tobey Maguire indo na faculdade, né? Assim, tentando ir pra faculdade, né? Porque a gente sempre chega atrasado e tudo. Mas, enfim, falamos aqui sobre Demolidor. Você tá com expectativa alta? Charlie Cox vai voltar? Charlie Cox tá de volta. Você tá ligado. Nós estamos ligados aqui e vocês estão ligados também. Charlie Cox tá de volta. Eu quero ver Matt Murdock como advogado também lá em She-Hulk, Mulher Hulk. É isso. Eu quero ver um confronto no tribunal, Matt Murdock contra a Jennifer. Eu quero isso rolando, cara. Eu quero ver Demolidor sendo um personagem secundário na Mulher Hulk pra depois ganhar o seu próprio espaço, sabe? Eu quero ver o Charlie Cox reconquistando o espaço dele no MCU. Boas expectativas para o retorno de Charlie Cox como Demolidor e de Rei do Crime, Vicente D'Onofric voltando como Rei do Crime. Vamos aguardar. Se inscreve no nosso canal aqui, clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade, a gente volta aqui pra conversar com vocês sobre o MCU, sobre todas essas novidades. Se você gostou desse vídeo... Joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau!